Estou em uma rua de São Paulo, não vou falar a localização exata, porque aqui perto mora um vagabundo, vagabundo perigoso. O delegado da Cunha já está lá com sua equipe, aguardando a passagem desse meliante para fazer uma abordagem de veículo. E a gente vai acompanhar tudo isso aqui ao vivo. Fica ligado, espero ver muito tapa na cara, dedo no cu e gritaria. Então, Gui, olha o seguinte, cara. O molecão aí, ele está comandando o tráfico todo aqui nas universidades, aqui na faculdade de Playboy, aqui na Zona C. É mais grande. Isso. Aí, golfe preto, descabelado, é aquelas caras, né? Os que saem todo dia às 11. Vamos catar. Esse daí está pego, doutor, está pego. Vixe, mano. Olha lá, doutor, acho que é o carro. Será que é o carro? Liga, liga aí. Encaixa o farol nele para fora, pega ele no Sedex. Deixa o boy aí, deixa o boy aí. Deixa passar esse carro. Deixa esse carro passar. Ele está vindo, ele está vindo. Deixa passar, deixa passar. Deixa passar. Agora se está devagar, possivelmente é efeito de algum entorpecente. Parado, para o carro aí, polícia! Já vai grampear. E passa o carro. Coloca as duas mãos para fora do veículo. Sai de volta. As duas mãos para fora do veículo. Eu quero ver sua mão. Vamos aproximar, vamos aproximar um pouco. Abre a porta do carro com a mão por fora. Eu quero ver sua mão o tempo todo. Para aqui, para aqui. Protege aqui. Abre a porta do carro. Sai lentamente. Sai lentamente. Pegou o vagabundo. Vem, 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 vem. Não faz interesse. Eu tenho primo que faz direito. Vocês não têm o direito de fazer essa abordagem. Espera aí. Espera aí. Não estou fazendo nada. Lado direito, lado esquerdo. Você não tem direito de fazer isso. Eu já tenho um pessoal preocupado ali. Cidadão, cidadão, a polícia está fazendo o trabalho dela. A gente tem o direito de abordar assim e a gente está abordando pela segurança de todos. Vira de frente para mim. Meu primo fez quatro meses de direito. E ele falou que você não pode fazer uma situação vejatória dessa comigo no meio da rua. A gente vai ligar para o teu primo para perguntar isso. Mas vira para mim. Você está com o documento? Tenho o crachá. Crachá de onde? SBT. De SBT? Sou do SBT. Vocês não podem fazer isso com gente do SBT, não. Está com cara de quê? Uma coelha. Não precisa esculachar também, Guilherme. Não tem esculachar. Eu vou revistar o carro deles. Não, não é não. Você é estudante? Não tem alguma coisa no carro? Não, não tem nada. Não tem nada no carro, não uso droga, não sou consumidor de droga. Eu vou revistar o carro. Preferei que nem olhasse. Preferei. Foi. Vai para lá. Guarda aí, cidadão. Guarda aí. Achei, Guilherme. Aqui, olha. E lá, 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 lá. Você é maior ou menor? Sou maior. Você está preso. Pode me algemar. Está preso. Eu estou preso por quê? Por que eu estaria preso? Por que eu estaria preso? Tráfico? Isso aqui é tráfico internacional. Essa quantidade aqui, isso aqui, olha. É maconha para abastecer a Europa durante seis meses. Caramba, olha aqui. Isso aqui é o tráfico internacional. É mentira. Isso aqui é muito importante para a população. Isso aqui é uma das maiores apreensões de droga. A gente aqui na Bela Cinta, uma investigação muito longa. E hoje a polícia realiza uma das maiores prisões aqui. A gente praticamente, acho que hoje a gente vai acabar com o consumo da maconha. Acaba hoje, né? Porque a gente pegou o carregamento. Isso é de consumo próprio. Isso aí eu mato em dois filmes. Esse é o cidadão que está constantemente arrumando confusão e rita na polícia. Eu, ainda bem, tinha salvo aqui. Pude ligar e fazer essa denúncia. Você que é denunciante? Exatamente. Está tomando teu cú, Leo. Ô, 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 ô. Isso é porra, eu me voei, hein, cara. Está denunciando. Guilherme, tem a porra. Vai bater. Vai bater. Vai bater. Respeita, caralho. Abre a perna aí. Vai. Abre a perna. Abre aí. O levo é um bandido, porra. A delegacia abertuada. Sem falar de xingamento. A delegacia de injúria não é essa aqui, não. Sem falar de xingamento. Vamos encerrar. Olha, belo exemplo de abordagem policial. Daquilo deu um show, uma aula, uma palestra de como deve ser a abordagem e o tratamento da polícia e do cidadão.